A sua cidade é inteligente? Aliás, você sabe o que é uma cidade inteligente? Para o futuro melhor, precisamos de cidades que funcionem de maneira conectada. As cidades precisam funcionar como uma coisa só. Não dá para a gente ter a sensação de que existe uma cidade no centro e outra completamente diferente nas periferias. Se não podemos reduzir as distâncias físicas, devemos diminuir essas distâncias com o planejamento urbano e o trabalho de redução das desigualdades. Nós defendemos incentivo à mobilidade eficiente, criação de alternativas de transporte, como corredores de ônibus, ciclofaixas e novas opções de transporte público. E também com investimento em infraestrutura, com habitações de interesse social, incentivo à atividade e serviços públicos nos bairros e atuação nos pontos mais vulneráveis da cidade. A cidade deve ser conectada, justa e integrada. Quanto mais as prefeituras avançam nessas áreas, mais elas constroem, em cada cidade, um país melhor. A cidade deve ser conectada, 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 um país melhor.